Oi gente, eu sou o Joachim, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e galera, dessa vez eu vim aqui pra vocês mais um vídeo fingindo ser alguma coisa aqui no Free Fire e sim, hoje nós dirigiremos ser pobres, sim, pobres no jogo e na vida real também, né, que eu já sou, então não vai dar pra fingir da vida real, mas eu espero que vocês curtam esse vídeo, não esquece de deixar aquele like aí muito bastante pra gente trazer mais vídeos assim e comentam o que vocês querem que eu faço nos próximos vídeos aí, fechou? Então vamos pro vídeo que tá épico! Oi! Oi Moise! Tudo bom? Tudo bom? Esquim bonita a sua Sua esquim é bonita Eu tenho quantos anos? Eu tenho 8 Caraca, você é mó rica, né, olha a sua roupa Ela é escrita E ela não percebeu que sou eu Muito boa Não sei, marca aí, eu não sei jogar isso muito bem, não Tá Mas aqui não é perigoso, não? É você, gente Caraca, você é rica, né, você tem um monte de roupa bonita Não É sim, eu sou pobre, sabia? Eu não tenho nada, minha roupa é só que eu ganho no ouro Minha não, né, do Jotinha lá que ele usa, aí eu não sei se ele é rico também Tem amiga dele, é? Eu sou inscrito dele Sério? Que da hora Caraca 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 Ah, não gosto dele não, sabe? Ele só gosta dele quando ele deixa eu jogar no computador dele Que ele não tá fazendo nada e ele deixa eu jogar e eu venho, ó, eu gosto dele Mas se não, eu não gostava não É porque ele às vezes me condena, sabe? Ah, moça, você é rica, você tem um skin da hora, eu queria ter um skin da hora, eu sou pobre, sabia? Eu não tenho nem computador, nem celular pra jogar Fifa, aí eu só jogo quando eu venho pra casa do Jotinha Quarta Você gastou quanto pra comprar essa roupa? Eu comprei um pacote Caraca, você é rica, hein? Ai, mas eu não tenho nada, a minha roupa é feia, tá vendo? Pô, já atingiu com esse negócio velho feio nela Ai, não sei tirar isso, não Ai, tá atirando em mim, moça Ai, eu não sei jogar isso aqui E agora? Não sei direito, a roupa mesmo Ai, então sei gemadão Olha o cara lá Matei! Uhul, isso é muito bom Só que eu não sei, eu queria só ter coisa de diamante, sabe? Pra comprar, pra ser rico no jogo, é legal Ai, outro Matei também Calhaca, tu jogou muito bem Eu sou bom Ai, outro moça Me ajuda Usa tua roupa de rica Ai Matei Matei Boa Calhaca, você tem arma de rico também, é? Oi Você tem arma de rico também? Não Não tem isso não aqui? E por que suas armas é mais bonita? É igual É? Ai, calhaca Mas moça, eu queria só ter diamante, sabe? Eu já tinha nunca me dado diamante Ele fica falando que não Que não vai colocar diamante Mas ele não dá diamante Eu queria Eu queria ganhar diamante um dia pra mim comprar, sabe? É porque, tipo, meus pais, eles é pobre Eles, eles trabalham muito, sabe? Aí, eles não tem muito dinheiro também Porque tem que pagar as coisas Eu tenho oito Sério? Dá a olha Mas você já é rica com dez anos Que louco, hein? Eu não sou rica É sim, você tem umas roupas boas de rico aí Sabia? Eu já sei disso aí Calhaca, mas eu nunca ganhei nada de aniversário, sabia? Não É Não sei Eu não sei jogar isso não, moça Eu só sei atirar Não sei pra lá que é mais não Sei que tem essas coisas aí de rico Deve saber Oi? Sei que sabe, menina não Vai lá, vai pra qualquer outro lado Aí, não sei Mas você ganha todo ano Quando você tem aniversário e chega presente? Antes eu ganhava Agora eu não vou mais ganhar Agora as festas vão passar pro meu irmão Ah Da hora Ai, você matou? Calhaca, você sabe jogar? Isso é profissional Não entendi que você falhou Meu celular só trava Ai, velho, você tem um celular e eu não tenho nada Eu tenho que jogar nas coisas dos outros Ai, estão atirando na gente aqui Não sei Caraca, hein Esse povo é a parede do nada Deixa eu matar de novo Toma 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 Ele não morre, ele é rico também Parece Caraca, hein Você vê os vídeos do Jotinha? Você vê os vídeos do Jotinha? Ele nunca me chamou pra gravar um vídeo com ele Ele fala que não é pra me gravar com ele Aí ele não deixou gravar com ele Eu queria um dia aparecer lá Ele é famoso Mas ele também é ruim do Free Fire Ele não sabe jogar não Aí por isso ele fica falando que é bom Mas não é bom não Eu sempre convido ele pra jogar Mas ele nunca aceita É É porque ele sempre joga lá com os amigos dele Os YouTube lá Aí ele fica jogando sempre com eles Ou então nas lives lá na stream 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 alguma coisa Eu não sei o nome daquilo Não sei Não sei falar aquelas coisas Você assiste as lives lá ao vivo dele Ai Eu fiquei tão feliz Sabia que eu me mando Eu peguei Eu peguei Entrada embora embora Ai, ferrou. Calhaca, hein? Aqui, aqui. Ai, eu morri. Eu caí. Me ajuda. Peraí. Ai. Eu vou morrer. Ele matou. Nós dois. Mas você falou que estava feliz por quê? Por causa que ele disse uma vez numa live que ia me aceitar no FIFA. Ah, dá olha. Calhaca. Vamos jogar outra. Aham. Pode começar? Peraí. É que tem bugada aqui. É porque, tipo, minha voz estava bugada aqui. Não bugou não pra você? Não. Não bugou não? Tá normal minha voz agora? Tá normal. Tá normal minha voz? Sério? Não mudou nada, tipo, não? Tipo, antes não estava diferente, não? Tá no começo, gente, comprou vídeo diferente. Então, mas não era eu jogando, você sabe, não era? Uhum. Eu tô brincando. Você sabia que você estava no vídeo, não é agora? Eu sei. Você tá chorando. Eu confiei. O quê? Eu confiei. É nóis. Nossa, você foi humilde, ó. Você foi humilde. Eu testei pra ver o que você ia falar. Que eu falei que era pobre e tal. Mas você foi humilde. Você falou que o grande aniversário. É, ó. Mas você assiste meus vídeos mesmo, né? Ó, mas aí você vai ver esse vídeo lá hoje no canal, tá? Você vai ver você lá, beleza? Tá. Tá, agora eu vou finalizar o vídeo aqui. Depois a gente entra pra jogar com você de novo, beleza? Tá, valeu, tchau. Mano, eu consegui fazer a melhor coisa do mundo, gente. Eu consegui pegar um inscrito aleatório que estava aqui no jogo pedindo pra jogar, ó. Até mandei mensagem, ó. Ela tem mandado mensagem, ó. É, aceita, quer jogar, vamos. Cadê? Não, não era isso aqui. Ah, aqui, ó. Eu já tinha, sou muito sofá. Eu sou o primo dele. Ele não tá aqui, não. Ah, quer jogar. Ah, tá aqui, é jogar. E eu falei que queria, que comecei a fazer outra voz. E ela simplesmente pensou que era outra pessoa. E ela foi humilde. Sinceramente, ela foi muito humilde quando eu falei que não tinha skin, que eu era o pobre. E, mano, foi a reação mais possível. Ela não tá chorando nada, mano. Porque aqui tá no vídeo, mano. Então, Natália, valeu. Tá assistindo os vídeos. Eu sei que você tá vendo esse vídeo agora. Muito obrigada. E aí, gente. Muito obrigado a todos vocês que me acompanham aí. Eu fiquei muito feliz da reação da galera aí. E quem quiser jogar comigo, me aceita aí. Me adiciona no Free Fire canal. Eu já tenho que contar aceitando vocês, fechou? Mas, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Aquele abraço. Valeu. Falou. E eu fui.